E olha, continuam as investigações para apurar o furto a uma loja das Casas Bahia, no centro de Presidente Prudente. O caso aconteceu hoje de madrugada. Este é o terceiro crime registrado no local em dois meses. Desta vez, os bandidos entraram no imóvel pelo teto e arrombaram o cofre de um correspondente bancário. Eles levaram cerca de 61 mil reais. Por meio de nota, a Casas Bahia confirmou o furto e disse que não houve feridos. A loja já está em funcionamento. No início desta semana, celulares e tablets também foram furtados da loja durante a madrugada. A perícia esteve no local.